Cadê o gritinho das meninas? É pra balanço Já separei nota de cem Recebei o camarote Escolhi meu carro, eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jac, liguei pra Dan Convidei para zoar Separa o Red Bull e o litro de Odipá Já separei nota de cem Recebei o camarote Escolhi meu carro, eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jac, liguei pra Dan Convidei para zoar Separa o Red Bull e o litro de Odipá Senta aqui, senta aqui No colinho do papado Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, cê senta Senta no colinho do papai Senta aqui No colinho do Sérgio Senta aqui, senta aqui Cadê o Pepe? No limpe No colinho do papai Com o Sueli do melhor do Brasil Sem pra falar de gordinho Vamos falar do Miguel também, né, Boné? Carnaval de Luiz Correra Melhor carnaval do Pião e do Maranhão Moçada do Maranhão Já separei, nota de cem Reservei o camarote Escolhi meu carro Que eu vou sair Vou sair de Amarok Eu vou me deparar Separa o Red Bull E o litro de Odipá Já separei, nota de cem Reservei o camarote Liguei meu carro Que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jac Liguei pra Dani Com o Viníparo, zoar Paradinha, separa o Red Bull E o litro de Odipá Separa Ô, senta aqui Ô, senta aqui No colinho do papai Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Senta aqui Rapaz, o moça foi gostando dessa música Senta aqui Tá só balançando aí, ó Te leva, te leva, vai Ô, senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Ô, senta aqui No colinho do papai Amigo babababababababababababababababababita Mano no toque Marcelo Mafru Das caras que ainda se comem Bugou pra cena Vai Um abraço pro meu Dielzão, Diel safadão do real Você tá aqui, senta aqui, senta ou não senta?